E aí Sara, você tá animada pro casamento? Tô sim, eu adoro casamento, tem tanta comida gostosa, é mesmo, e os bem casados, que delícia, eu adoro, sem falar nos docinhos né? E vocês amiguinhos, tudo bem? Vocês também gostam de ir em casamento? Quando vocês vão em casamento, o que vocês mais gostam? Conta aí pra gente! Isso mesmo amiguinho, deixa aí nos comentários, e se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar um like, nem de se inscrever aqui no canal. Ô mamãe, que horas que você vai arrumar a gente? Ué, eu vou arrumar agora, vocês já saíram do banho né? Já sim, eu também. Então já posso arrumar vocês, já separei o vestido, vocês vão com um vestido longo lindo. Ah, eu amo vestido longo, eu também, eu vou ficar me sentindo a noiva. Ah, você não vai ser a noiva mesmo, seu vestido é preto com roxo, e o da Sofia é preto com rosa. Ah, eu já sei qual é, eu amo aquele vestido. Então vamos arrumar rapidinho, porque eu ainda tenho que me arrumar também. Bom Sara, vou começar com você. Vamos colocar uma roupinha. Olha só amiguinhos, o vestido da Sara como é lindo. A parte de cima é preto, a saia é roxinha, toda cheia de brilhos, tem essa florzinha bem aqui, e ainda dá um laço atrás. Ela fica linda com esse vestido. Separei essa sandalinha linda pra Sara usar. Olha só que coisa mais fofa, ela é roxinha e tem lacinho lilás. Muito lindinha, né? Deixa eu colocar aqui no pezinho dela. Pronto, depois eu abutou. Prontinho. Então deixa eu pentear esse cabelo. Separei esse lacinho lindo aqui pra colocar no cabelo dela. Olha só que fofa que ficou. Ficou uma graça, né? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui no laço. Pronto. Vamos passar um pouquinho de sombra. Um pouquinho de blush. E um batomzinho. E um batomzinho. Prontinho, filha. Você ficou linda. Agora é a vez da Sofia trocar de roupa. Separei esse vestido aqui pra Sofia. Olha só que lindo. Ele é preto em cima. A saia é rosa. Tem uma florzinha aqui também, igual da Sara. E também dá um laço atrás. Lindo, né? Separei esse sapatinho aqui pra Sofia. Agora vamos dar uma ajeitadinha nesse cabelo. Tchau. 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 Separei esse lacinho aqui pra pôr na Sofia. Se eu prender aqui. Olha só que linda. Agora vamos só dar uma ajeitadinha aqui. Prontinho. Agora vamos passar um pouquinho de sombra. Um pouquinho de blush. E vamos passar um batomzinho. Olha como ela ficou linda. Amiguinhos, olha só como elas ficaram lindas. Agora eu quero que vocês deixem aqui nos comentários quem ficou mais bonita. Se foi a Sara ou se foi a Sofia. Comentem aí. Prontinho, meninas. Vocês já estão lindas pro casamento. Você ficou linda, Sofia. Você também, Sara. As duas estão lindas. Estão parecendo duas princesas. Então já estamos prontas. Quer dizer, vocês estão, né? Agora eu tenho que me arrumar. Eu tô indo lá me arrumar rapidinho. E vocês não vão se desarrumar, hein, meninas? Claro que não, mamãe. Nós somos mocinhas. Nós sabemos nos comportar. Ah, que bom. Então fiquem aí comportadas enquanto eu vou trocar de roupa. Tá bem, mamãe. E vocês, amiguinhos. O que vocês acharam? Vocês gostaram do nosso look? E do vídeo? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, deixa bastante like aqui embaixo. E se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E se você gostou muito desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amiguinhos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, amiguinhos.